Olá, mais uma edição do Jogo de Ideias. Hoje um jogo de ideias especial, uma co-produção Itaú Cultural e a Rede Minas. Nós estamos em Belo Horizonte e o tema do nosso Jogo de hoje é a Senhora Música Popular Brasileira. Nós convidamos uma figura que já tem praticamente uma trajetória de mais de 40 anos com a Música Popular Brasileira. Ela é um grande estudo, produtor cultural, produtor musical, produtor e diretor de TV, é compositor, descobriu ele talento que estão aí da Música Popular Brasileira. É autor, entre outros, do livro Noites Tropicais, Solos Improvísos e Memórias Musicais. Está chegando na casa de 100 mil exemplares vendidos e é um passeio pela Música Popular Brasileira de 58 a 92. Nelson Bota. Alô, obrigado. Nelson, prazer estar aqui com vocês em Minas. Obrigado pela minha mãe. Tantos amigos aqui. Para jogar com a gente, nós convidamos o também compositor Fernando Branco. Tudo bom, Fernando? Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado também. E o jornalista Kiko Ferreira. Fico, como jornalista, só a função é fazer perguntas. Pode começar. Então, vamos lá. É um prazer te receber aqui. Eu quero começar citando uma entrevista que eu fiz em 1990 com o Roberto Menestal. A gente falava da história de final de milênios, final de séculos. Ele via que sempre, nesses finais de tempo certo, as pessoas param, viram as costas e olham para trás para rever o passado. Eu acho que esses dez anos foram muito isso. Esses dez, quinze anos, a gente estava falando do seu livro, é um sintoma disso, dos juros. As pessoas estão efetivamente revendo o passado da música brasileira para o matéia e para o futuro. Eu queria saber se você concorda com esse tipo de visão e como é que você está vendo esse cenário hoje da música brasileira? Você acha que esse futuro já está chegando? Já é possível apontar como será o futuro da música brasileira e como é que você está atuando nesse momento, nesse cenário? Eu acho que aconteceu um fenômeno muito interessante com essa geração mais nova de intérpretes, compositores, que por acaso muitos deles são filhos de artistas, que é uma coisa também já nunca acontecia na Bossa Nova, no Tropicalismo, na Jovem Guarda, no Rock Brasil. Nada disso. Tinha um ou outro que ninguém tinha a ver com música. Agora, quase todos têm pais e tios da Borges ligados com música e muito talentosos. Eu citaria entre outros o Daniel Jodim, o neto do Tom Jodim, que é um monstro de pianista, compositor. Ele não apareceu para o grande público, mas é inevitável. A Maria Rita, filha da Elis Regina, que é a coisa mais recente. O Max de Castro, que para mim é o compositor mais talentoso da geração filha do Simonal. O Simoninha, o Pedro Mariano, o João Marcelo Bosco. Tem muitos. O Daniel Gonzaga, filho do Gonzaguinho. O que acontece com esse pessoal é que nos movimentos musicais sempre se fizeram negando o que veio antes. Era uma condição até de... A Bossa Nova foi feita em cima para romper com o Dorival Caymmi, com o Ari Barroso, com a Geração Fizer. Depois se acertam tudo também. O Rock Brasil caiu de pau em cima da MPB, depois se integraram. Esses não, porque eles têm um grande apreço pelo passado musical. Todos eles têm uma época mais... Tipo, o Max de Castro. As músicas eram tudo baseadas no início dos anos 70, o soul dos anos 70, em pedaço de música do Chico Buarque, em pedaço de música do Geraldo Vandré. Isso misturado com funk, com eletrônica, com toda a música contemporânea, a linguagem musical contemporânea. Todos eles têm isso, um pé no passado e um pé no futuro. É isso maravilhoso, porque o pessoal que ouve a Bebel Gilberto no mundo inteiro, que a Bebel vendeu já 700 mil discos, 800 mil discos no mundo inteiro, só no Brasil que ela não faz sucesso. O velho ressentimento dos brasileiros com o sucesso, o Tom Jobim sofreu muito com isso. Isso é outro assunto. Mas quem ouve a Bebel, as novas gerações, tudo que é, que é bossa nova com eletrônica, um pouco de jazz e tudo, ouvem maravilhados, ficam felizes daquilo. E o que acontece? Vão querer ouvir o João Gilberto depois. Muitas pessoas que nem conhecem o Gilberto na França, na Itália, na Alemanha, por causa da Bebel acabam conhecendo o João Gilberto. Muito interessante. Isso nunca aconteceu no Museu Brasileiro, assim, um fenômeno desse. E como é que você está atuando? Quer dizer, o que você faz para os seus projetos agora e para o futuro? É... Eu voltei a fazer isso. O tempo que eu morei quase dez anos nos Estados Unidos, eu parei bastante de fazer letra de música, uma coisa que eu adoro. E agora voltei a fazer. Eu voltei a morar no Brasil. Então, tenho várias músicas, muitas músicas novas com o Ed Mota, que saiu lanchonete Mota e Mota, biscoitos finos. O Ed, que é um cara talentoso. O Ed também é um exemplo desse. Você vê como o Ed gosta, cultua o passado. Ele diz que o Duita dele é um disco até retrô, né? Um disco maravilhoso, mas como se fosse um viés dos anos 60. Mas é moderno, é contemporâneo, porque ele tem um outro sotaque, né? Tenho duas músicas novas, como o Javan, meu querido parceiro que tinha feito música há 15 anos. Fiz duas músicas com Cláudio Zolli também, que eu adoro. Estou começando um trabalho com a Vanessa da Mata e, para mim, ao lado da Maria Rita, grande revelação. Doando uma cantora maravilhosa, compositora extraordinária também, fazendo também umas músicas com ela. Eu adoro novidade. Sou novidadeiro e tenho horror de nostalgia. Fernando. Bom, quer dizer, você cita algumas pessoas e, na realidade, o que eu consigo ver, não só em Minas Gerais, mas andando pelo Brasil, é que, na realidade, hoje, tanto em termos de quantidade, é evidente que tem muito mais gente mexendo com música do que quando a gente começou, né? Mas, em termos de qualidade, realmente, continua muito bom, né? Porque, apesar de não chegar à mídia, à rádio, à televisão nacional, na realidade, existe um movimento muito pulsante na música popular brasileira de hoje, uma juventude que vem, e vem exatamente nisso, com o conhecimento que foi feito antes e propor uma coisa nova. O que você acha disso? Eu acho uma coisa maravilhosa para a música brasileira. Eu me lembro de uma entrevista do Chico Guarque há alguns anos atrás, foi pouco antes do Tom Jovem morrer. Então, até isso influencia a resposta do Chico. Vieram para cima dele e dizem, Ah, Chico, você não acha que a música melhorou muito? Epa, pode parar. Não acho nada. Acho que a música melhorou. Por quê? Porque, poxa, todos... O Caetano continuou produzindo, eu continuo produzindo, o Toquinho Bromeiro produzindo, o Milton continua... Todo mundo dessa geração. E, além do mais, tem todos os que vieram depois da geração do Chico. Lino Santos, Marina, Lobão, blá, 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 blá. Depois, Hermes Vianna, blá, blá, blá. Agora, até o Bach de Castro, o Simoninho, o Jairzinho, a Maria Rita. Então, a música brasileira, eu acho que está cada vez melhor. É melhor porque tem esse patrimônio, assim, a obra do Tom Jovem, a obra do Milton, a obra do Edu Lobo, isso tudo. Esses garotos são loucos por essas coisas, loucos por essas coisas. Às vezes, composições como o Dori e o Edu são completamente fora da mídia. O pessoal novo é apaixonado, né? Adoram, né? Adoram. Eu lembro o Ed Mota, há uns anos atrás, o Ed tem 30 anos, 29, 30 anos. Moleque, tinha uns 20, com a primeira música que eu fiz com ele. Fred, essa música está maravilhosa, que era linda, uma coisa. Eu aposto de ir no táxi do Edu Lobo. Batei para o Edu e o Edu morreu de... Ô Nelson, mas o Fernando, ele falou, ele está citando já pela segunda vez a mídia, e eu lembro que até pouco tempo atrás, 20 anos, um pouquinho mais, inclusive você era diretor de um programa da TV Globo em horário nobre com o Chico Caetano. Hoje isso é intensado, quer dizer, ninguém imagina. Aliás, ninguém imagina hoje que o Chico Caetano tiveram um programa de televisão, não é? É verdade. Maravilhoso, maravilhoso. Mas por que que, para essa música... Claro que essa música está na mídia, mas por que não tem mais aquele espaço que tinha, né? Realmente, como tinha há pouquíssimo tempo atrás. Quando você tem muita gente, acaba nivelando com baixo. É inevitável isso, especialmente coisas de massa. Obrigado. E aí E aí E aí E aí